Realizam espontaneamente essas campanhas internas de arrecadação. A campanha do agasalho acaba se transformando numa rede de solidariedade. Lembrando sempre, pessoal, que roupa boa a gente doa. Não vamos pegar roupa que não tem mais condição de uso, vamos pegar uma roupa que você sabe que realmente você consegue passar para alguém que precisa. Lembrando também que a gente faz, simultaneamente com a nossa campanha do agasalho, a gente faz a loja de rua e ela atende várias regiões da nossa cidade. Tudo que as entidades receberem, elas vão fazer essa triagem e elas vão ficar com essas roupas que elas usam também para doar e usam também para colocar no bazar que ajuda na manutenção das mesmas. Então, a nossa loja virtual, ano passado, a gente entregou mais de 6 mil peças nas regiões que a gente fez a loja virtual, a loja de rua, atendendo as pessoas que moravam ali perto e são os voluntários que estão ali fazendo essa loja de rua. E no total, ano passado, a gente conseguiu mais de 70 mil peças. Então, quem puder partilhar aí com a gente, vir fazer a doação, a gente queria aumentar essa arrecadação. Lembrando que você pode doar roupa, calça, blusa, roupa infantil é um gargalo que a gente tem alto, porque é difícil a doação de roupa infantil. Os calçados que venham amarrados um ao outro, porque senão a gente perde o par e aí não... E pares, né? Porque senão o calçado só não... Exato, os pares, é. Então, tem que vir amarradinho para a gente, porque é muito fluxo de doação e a gente acaba, na hora de pegar ali, pegar aqui, acaba perdendo, se não estiver amarrado um ao outro. Então, fica aqui meu convite, quem quiser ajudar, o Fundo Social fica na rua Antônio Fresarim, 412, no Jardim São Paulo. O nosso telefone é 3405-4772. Mãe, tem muitos condomínios aqui em Americano, o crescimento vertical é muito grande na cidade. E os condomínios que quiserem fazer a doação também, junta uma quantidade de agasalhos e o Fundo Social, entrando em contato com o fundo, se incumbe de retirar esses agasalhos, né? Sim, sim. Se os condomínios quiserem estar participando com a gente, ano passado a gente teve alguns grupos de condomínio que fizeram essa arrecadação interna e aí ligaram. Muitos trouxeram aqui, muitos o Fundo Social foi buscar. Então, os condomínios que quiserem aderir à nossa campanha do agasalho, são sempre muito bem-vindos. E é bacana que muitas pessoas têm agasalhos que não usam e que vai fazer muita falta para muitos que não têm, né, Mayne? Não, realmente, a gente sabe que, às vezes, a gente vê aquela roupa no armário, um, dois anos. Se a roupa ficou esse tempo no seu armário, você não vai mais colocar. Então, vamos doar, vamos deixar as pessoas terem oportunidade de terem roupas, né, para não passarem frio e uma qualidade de vida melhor. Obrigada. Obrigada.